Aqui na Beloscar tem cada carrão, você que é exigente precisa conhecer, se ainda não conhece. Vai comprar um carro exclusivo, com garantia, procedência e preço diferenciado. É só correr, não é Luiz? Só correr e aproveitar as oportunidades. E que tal esse 30? E 30 2010, completíssimo, com teto, couro, automático. Preço bem especial. Vai lá. R$ 49,900. Boa! Agora quem procura um Corolla carro forte, tecnologia japonesa na sua garagem, está ali, olha que lindo. Corolla SEG 2009, top de linha também, lindo carro, R$ 53,900 também, um carro muito legal. Tira os R$ 900, fica melhor, vende agora. R$ 53 mil redondo. Legal, eles são flexíveis. Finaliza com um Agile, bem bonito também. Esse é um Agile LTZ 2011, completíssimo, com airbag, ABS, carro para segurança, lindo carro. Precinho? R$ 33,900 também, um precinho bem especial. Taxa boa para financiar, seu seminovo na troca, que é bem avaliado. Você pode conferir essas e outras ofertas lá no site, que é beloscar.com.br. Inclusive, lá tem um vendedor online, não é, Luiz? Tem um vendedor online, horário comercial, esperando para tirar todas as dúvidas dos clientes. Tá certo. O Mário Torinho, essa loja aqui? 2101 e o telefone é o 3026-6404. Para você, Beloscar.